Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô muito feliz porque eu tô aqui pra te contar uma incrível novidade. Exatamente, depois de 7 anos, 7 anos trabalhando somente como afiliado, 100% afiliado de produtos digitais e praticamente 100% focado no orgânico, trabalhando sem investir em anúncios, eu, junto com o meu sócio neste projeto, o Michael Maso, nós resolvemos lançar um treinamento. Exatamente, um treinamento de afiliado pra você que quer ser um afiliado. Não é uma pessoa, não são duas pessoas, no caso, que são somente produtores, não. São pessoas que são afiliados, que sabem ganhar dinheiro como afiliado, exatamente. E galera, antes de eu falar pra você aqui sobre isso, eu queria explicar um pouquinho pra você o porquê que a gente decidiu lançar um treinamento pra você, tá bom? Porque assim, muita gente já me pediu pra lançar um treinamento há muito tempo. Falou, Wesley, você precisa lançar um treinamento seu, você tem tanto conteúdo bacana, só o seu conteúdo gratuito aqui no YouTube já vale muito, muito mesmo. Imagina se você faz um treinamento e tudo. E eu sempre, cara, eu sempre deixei de lado isso aí. Eu falei, não, deixa quieto, né? Eu curto a minha vida como afiliado, eu ganho muito bem como afiliado, já fatorei mais de um milhão de reais como afiliado. Então assim, tudo que eu conquistei até hoje foi como afiliado e, pô, eu fiquei muito tempo pra lançar um curso, porque eu gosto de ser afiliado. Só que chegou um momento em que eu conversando com o Maicon e o Maicon falando, né? A gente conversando sobre estratégias de venda, principalmente no YouTube, porque na minha opinião o YouTube aqui, gente, é a melhor plataforma pra você fazer vendas no orgânico do planeta. Tráfego orgânico, YouTube, gente, tráfego orgânico é igual a YouTube, não tem. Claro que existem outras, o Instagram é muito bom também, só que, cara, o YouTube é sensacional. E aí, a gente conversando, ele explicando um pouco mais do que ele faz, porque assim, eu sou um afiliado à autoridade, eu sou um afiliado que aparece nas câmeras, que faz vídeo, que tem credibilidade e tudo mais, eu gero conteúdo de valor e tudo mais, só que eu sei que tem muita gente que tá nessa área, que quer entrar nessa área, que tem vergonha, que não quer aparecer, que não quer gravar vídeo e fica travado. E aí, a única opção que essa pessoa tem, às vezes, é fazer anúncios no Facebook Ads, no Google Ads, que também são excelentes estratégias. Só que, eu conversando com o Maicon, que é o meu sócio nesse negócio, nesse treinamento, que se chamará Mestre do YouTube, fica aí. A gente conversando, ele explicou pra mim como ele ganha dinheiro. E é nisso, eu falei, cara, você precisa passar pra mim, pra minha audiência isso. E aí, nós fizemos esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ele explica como ele ganha mais de 25 mil reais por mês, somente com o YouTube contratando influenciadores e fazendo tudo isso aí que eu tô falando aqui pra você. Então, se você quiser saber mais sobre a estratégia, só clicar aqui. E quando eu lancei esse vídeo aqui no YouTube, muita gente me pediu. Cara, precisa de um treinamento sobre isso, porque não tem nada no mercado sobre isso. Como ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer, sem audiência, sem inscritos, sem canal. Exatamente. Você não precisa nem ter um canal pra ganhar dinheiro com o YouTube. Você vai ganhar dinheiro contratando influenciadores digitais. O que é um influenciador? Eu sou um influenciador digital, tá? Então, todas as pessoas que tem um canal no YouTube são influenciadores. Se a pessoa tem 10 mil inscritos, 100 mil inscritos, 500 mil inscritos, é uma pessoa que tem uma influência pra determinado público. Alguém segue essa pessoa, alguém confia no trabalho dessa pessoa, alguém gosta do conteúdo dessa pessoa. E ao invés de você, meu amigo, que tá assistindo o vídeo aqui, montar um canal do zero e começar tudo do zero, você tem essa possibilidade de contratar influenciadores, combinar um valor e ele fazer um vídeo pra você indicando um produto que você deseja divulgar na internet. E o meu sócio, ele ganha, como eu disse, mais de 25 mil reais por mês somente com essa estratégia. E aí, não tem ninguém explicando como faz essa estratégia. Por quê? Porque a galera não quer realmente, nem ele queria pra falar a verdade. Só que de tanto eu insistir, ele acabou realmente liberando tudo que ele sabe fazer. Porque assim, galera, não é só a contratação do influenciador, não é só isso. Nós vamos ensinar no nosso treinamento como posicionar o vídeo, como fazer o script de vendas. Por quê? Porque o influenciador, ele só vai fazer o vídeo, tá? Ele só vai fazer o vídeo, ele vai seguir um roteiro que você vai passar pra ele. E é super simples, a gente vai ensinar passo a passo como fazer esse roteiro. Você vai fazer toda a parte de posicionamento pro vídeo ficar na primeira página. Porque assim, a nossa intenção aqui não é que você venda só pros seguidores desse influenciador. É que você use a credibilidade desse influenciador, mas que você consiga vender pra todas as pessoas que estão pesquisando sobre aquele produto no YouTube. E o YouTube, gente, é o segundo maior buscador do planeta. Ele só perde pro Google, que também é do YouTube, né? O YouTube é do Google, o Google é do YouTube, ok. Então você vai aprender toda essa parte. Vai aprender a fazer capa, né? Pra deixar aquela capa bonita, persuasiva. Porque quando a pessoa olhar pra cá e falar, nossa, eu quero assistir esse vídeo. E tudo mais. E ainda por cima, nós passaremos no nosso treinamento listas de influenciadores que já topam fazer esse serviço por valores muito baixos. Você vai conseguir contratar um influenciador por apenas 50 reais, 100 reais no máximo, tá? Alguns cobram um pouquinho mais, pode ser. Mas aí você vai barganhar, vai conversar e vai conseguir ajeitar. Muita gente tem canal grande e não sabe do potencial que é o YouTube. Então não tem noção de valores e cobram um valor muito abaixo do que realmente vale. E você vai conseguir aprender a encontrar essas pessoas. A garimpar esses influenciadores digitais. Pra que eles façam vídeos pra você na internet e você consiga vender como afiliado, como produtor. Se você tiver um produto físico, se você tiver uma loja física, você vai usar audiência de pessoas que já estão na internet pra vender pra você. Mas é só isso, Wesley? Não, não é só isso, galera. Olha que bacana. Além disso, no nosso treinamento, você vai aprender a ser um afiliado à autoridade, assim como eu. Se você quiser trabalhar assim como eu trabalho, eu vou passar tudo pra você. Como eu faço meus vídeos, quais são as estratégias, como falar diretamente pra câmera, como perder o medo de falar em público ou falar pra uma câmera e tudo mais. Tudo isso você vai aprender no nosso treinamento. Olha que bacana. E ainda por cima vai aprender a fazer vídeo review. Você vai poder fazer seus próprios vídeos e vistos, montar o seu canal e ganhar dinheiro com o YouTube. O nosso treinamento se chamará Mestre do YouTube. Mestre do YouTube, exatamente. Gente, esse treinamento será lançado dia 5 de julho de 2021. Então, se você tá assistindo esse vídeo antes do dia 5 de julho de 2021, eu queria te pedir pra que você entre no grupo VIP lá do WhatsApp pra receber em primeira mão o valor promocional que nós faremos de lançamento no dia 5 de julho, ok? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link pra você entrar no grupo de WhatsApp. Entra aí, galera. Não perca tempo que você vai ter uma promoção imperdível pra comprar o meu treinamento, o nosso treinamento, o meu e do Marco Maso, e ser o nosso aluno. E olha que bacana, a gente ainda vai disponibilizar lá dentro do treinamento um Instagram privado, que somente alunos entrarão. E nesse Instagram nós faremos lives pra tirar dúvidas dos alunos ao vivo, ao vivo. Nós daremos sempre listas de influenciadores pra quem entrar no plano vitalício. Você vai ter apoio e suporte nosso. Você sabe, você que já comprou algum treinamento meu, você sabe que eu sou muito, assim... Eu me preocupo muito com o suporte e eu sempre faço um pós-venda muito bacana. E você vai ter tudo isso conosco, tá bom? Então, se você tá assistindo esse vídeo antes do dia 5 de julho de 2021, clica aqui pra entrar no grupo VIP. Se você tá assistindo esse vídeo depois do dia 5 de julho de 2021, clica aqui que vai estar o link pra você adquirir o curso imediatamente. Então, vamos lá, galera. Eu tô muito feliz. Eu espero que você tenha gostado dessa notícia. Eu espero que você seja o meu aluno. E vamos junto nessa nova etapa. Olha, se você focar nessa estratégia que a gente vai ensinar, você vai realizar muitas vendas na internet. E o principal, se você não quer aparecer, você não vai precisar aparecer, nem ter audiência, nem ter nada disso. Ok? Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.